Amigos do canal, tudo bom? Aqui é Felipe Gabriel Aventuras Tô com a minha esposa aqui, né? E a minha princesinha também, Gabriele Tamo descendo aqui pra Pra mais uma pescaria, né? Fazer um vídeo ali embaixo, ali pra Tá mostrando pra vocês É... E vamos dessa vez aí tentar fazer um frito, né? Pra tá mostrando pra vocês aí Vamos ver o que que nós conseguimos pegar hoje lá pra Pra tá mostrando, né? Pra vocês E... Eu queria pedir aí desde já Cada um de vocês que não é inscrito no canal, né? Que vocês possam tá se inscrevendo É... Deixa o like aí pra gente E compartilhe, né? Pra que outras pessoas possam tá vendo o conteúdo da gente, né? E deixa seu comentário também Aí vamos descendo lá pra baixo, lá, né? Tá eu, minha esposa aí E a minha princesinha, minha filha, né? Vamos aí, né? Tentar fazer um... Uma pescaria animada aqui, tá bom? Com fé em Deus vai dar tudo certo Aí nós estamos descendo aqui, né, pessoal? Da outra vez eu... A gente veio de bicicleta, né? Eu e minha filha Minha esposa não teve como vir da outra vez Agora a gente tá vindo de a pé, né? Vamos achar um... Um corruguinho ali bacana Pra ver se a gente consegue pegar algumas coisas, né? Tá mostrando pra vocês Fé em Deus Fé em Deus vai dar certo Aqui algumas fazendas, né? Algumas chacras lá Pra baixo também Aqui é um pouco longe, né? Dando a gente mora A gente mora lá Lá pra cima, lá, ó E vamos descendo aqui A minha princesa ali Minha esposa, né? Todo mundo animado ali pra... Pra ir nessa pescaria, né? Pra tá mostrando pra vocês É... Pra ver se a gente consegue fazer A menos algum frito dessa vez, né? Aí... Vamos lá Fé em Deus vai dar certo Aí minha esposa, né? E a minha princesa, a Gabriele Tamo indo lá, né? Sozinho tá bom hoje, ó Não vai chover Sozinho tá quente Aí tamo descendo aí pra gente... Pra gente chegar até no rio Pra gente tá pegando... Tentando pegar alguns peixinhos, né? Hoje a gente vai jogar uns anzol, né? Jogar uns anzol pra ver se a gente consegue... Pegar alguma coisa Fé em Deus vai dar certo Aí eu queria pedir mais uma vez aí Você que não... Que não é inscrito no canal Que você possa tá... Tá se inscrevendo, né? E deixa o like aí pra gente Deixe seu comentário também E... E compartilhe, né? Pra que outras pessoas possam tá vendo também O conteúdo da gente A gente tá chegando lá, gente O rio é lá... Lá embaixo lá Tem uma ponte, né? Aí a gente desce pela ponte lá e... E começa a nossa pescaria Aí pessoal, a gente tá quase chegando lá no rio, né? É porque esse rio aqui da onde a gente mora Ele é... Ele é muito longe, né? Ele... Ele é uns 5 quilômetros mais ou menos De longeira, né? A gente... A gente vem de a pé, né? Tá vendo uma pessoa de bicicleta lá em cima também Mas é... A gente tá chegando umas vaquinhas ali Tem uma chacrinha ali, né? As vaquinhas A gente tá quase chegando já Olha aí, tem uma vaquinha ali Ela passou pela cerca, né? Ixi, a outra lá tentando passar também Eu ia ter uma gelada lá pra dentro Mas parece que ela tá parida, né? Então vou... A gente tá descendo ali, né? Ali tá minha esposa lá embaixo lá A minha filha A gente tá quase chegando no rio, tá bom, gente? Eu queria pedir mais uma vez aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal da gente aí Deixa o like E compartilha, tá bom, gente? Olha, gente Que imagem bonita Olha só pra vocês verem Olha o céu maravilhoso Olha que paisagem bonita essa aí As coisas boas que Deus deixou pra gente, né? A gente tá quase chegando A minha esposa aqui Tá animada, amor? A pescaria? Tô animadíssima Que bom demais Você tá, minha filha? Tô Então dá recado aí pro povo E se inscrever no canal Se inscreve no canal, gente Fica aí vendo o nosso vídeo Que a gente vai fazer Deixa o like, né? É E compartilha pras pessoas Amém Só o sol que tá um pouquinho quente, né, gente? Mas Vale a pena, né? A gente fazer isso aí Pra Pra ver se a gente consegue Algum bom conteúdo, né? Pra tá levando pra vocês Porque Vocês merecem Então, no nome de Jesus Vai dar tudo certo Vai ver minha esposa Minha princesa Tá vindo um carro ali também, né? Passando Descer Algum fazendeiro, né? Aí a gente A gente tá indo, né, pessoal? Vamos continuar A nossa Nossa pescaria Na aventura, né? Com fã de Deus Vai dar tudo certo Então vai chegando já, né? Vai dar certo Aqui a gente A gente chegou aqui na ponte, né, pessoal? A gente tem a ponte ali embaixo Ali Aí a gente vai ter que passar por aqui, né? Vamos ter que entrar nesse mato aqui Porque Do outro lado já é de É de fazendeiro, né? A gente não pode estar entrando Passando pra lá Porque é perigoso, né? Tem muitos fazendeiros Que não aceitam, né? A gente tá Não tá pescando, né? Aí já tá minha esposa ali Minha princesinha Na maior animação, né? A gente vai entrar aqui agora Atravessar aqui por esse mato aqui Pra Pra gente chegar no Chegar lá onde tem uns peixinhos, né? Pessoal Pra ver se a gente consegue Dessa vez tá Tá pegando alguma coisinha Pra tá fritando Pra tá mostrando pra vocês, né? Vai dar certo Que vem Deus Vamos descer aqui Tem um treino aqui no meio do mato A gente vai passar por aqui Pra ver se a gente consegue chegar lá Aí, gente A gente tá chegando no rio, né? Tamo passando aqui pelo mato O mato tá alto, né? Vou pegar minha esposa aqui também Minha princesinha O mato tá alto O rio tá lá pra baixo, né? A gente vai Descer mais O rio tá bem ali embaixo Ali, ó Só que a gente tem que caçar Um lugar mais limpo, né? Pra A gente tá descendo Pra ver se A gente consegue tá pegando, né? Os peixes Aí, gente Chegamos, né? No corguinho A gente já sofreu Um bocado Porque tem um capim bem alto, né? Aqui, ó A gente tem que Cortar meio que De caminha lá dentro Aí Nós chegamos, né? Aí tá eu aqui Minha esposa, né? Minha filha Paramos pra Tomar água, né? Mas Agora vamos Jogar um zol, né? Pra ver se a gente consegue Pegar umas piadinhas Pra ver se a gente consegue Fazer um frito, tá bom? Pra em Deus Vai dar certo Amém, amor? Amém Amém, minha filha? Amém Amém Em nome de Jesus Aí eu queria pedir Mais uma vez Que vocês aí Que vocês tá seguindo, né? O canal da gente Aí deixa o like Pra gente, né? E compartilha Pra que outras pessoas Possam estar fazendo Conteúdo da gente, né? E Com fé em Deus Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Agora a gente vai Jogar um zol, né? Pra ver se a gente consegue Pegar alguma coisinha Pra gente tá fazendo um frito aí Pra tá mostrando pra vocês Cuidado, tá, meu amor? Segura seu salgadinho Pra não cair É, meu amor? Bora, meu amor Tá escorregando, né? É, cuidado Vamos pegar peixinho e vamos? Vamos Muito Ah, tá Gostou Vou ficar o fritinho, né? Viu? Oi Tá, tá, mãe Ah Eita Espera, papai vai te ajudar, tá? Pera aí Minha esposa Arredece ali também, né? Cuidado, viu, meu amor? Deixa eu pegar a minha chinela Deixa eu pegar a minha chinela aqui também, né? Esse barro aqui era tão forte que Aquele meu chinelo, ó Saiu do lugar Agora vamos Agora vamos Vamos pra ali pra gente jogar os altos Aí, meu amor Cuidado Que tem umas aranhas aí, viu? Vem, porco Minha esposa tá jogando o anzol, né? Vamos ver se Seja alguma coisa aí, né? Minha princesa Oi, gente Tudo bem com vocês? Aí não Não pegou nada ali E agora a gente vai A gente vai caçar outro Outro pontinho ali pra cima Pra ver se ali em cima a gente A gente consegue, né? Então vamos Vou caminhar ali pra cima A minha esposa vai jogar aí Pra ver se vier alguma coisa, né? Tem garantia mesmo No frito, né, pessoal? Olha Olha Quase que vinha Quase que vinha Vou jogar Tá puxando, meu amor? Tá Olha aí, ó Beleza Tá Tá Tem Então Tchau Tá Tchau Tchau Obrigado. É, então vamos ali pra cima, né? Vamos jogar ali em cima, ali, assim. Aí, meu irmão, bora. Minhas duas princesas. Vamos. Pode ir, vai, fácil. Pode? Agora pode. Cuidado, viu? Segura. Vamos lá pra cima, lá. Porque pra cá a gente não tá conseguindo pegar, né? Vai jogar lá em cima pra ver se a gente consegue ficar pegando alguma coisa. Lá vai minhas duas princesas, né, gente? Cuidado, meu amor. Aqui, esse cordinho aqui, ele é, por dentro, ele é muito, muito grande, pessoal. Muito longo, né? Ele vai muito longe, esse cordinho aqui. A gente tá passando por dentro aqui porque fica melhor, né? Lá pra cima lá, o capim tá muito alto, né? A gente andou, andou muito. A gente quebrou muito capim lá por cima, lá, pra gente conseguir chegar até aqui, né? Pra ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa pra tá mostrando pra vocês, né? Por isso que a gente consegue, a gente... A gente prefere tá indo aqui por dentro, né? Porque lá pra cima é muito capim, né? A gente tá caçando um lugar mais fundo lá pra cima porque... Será que tá muito rasinho, né? E aí, não tem como a gente pescar aqui, né? Aqui, gente, a gente parou aqui, ó. Porque, olha o tamanho desse rasto aqui, ó. A gente acredita que seja de onça, né? A gente já vem percebendo esse rasto aqui há umas horinhas já, né? Aí, deixa aí no comentário aí, ver se vocês conseguem entender de que tem isso aqui, né? Porque a gente acredita que seja a onça, né? Caçando algum animal pra... Pra tá pegando, né? Algum animal que desce, né? Pra tá bebendo água. Aí, eu acredito que seja isso. Mas deixa aí no comentário aí o que vocês acham que pode tá sendo. E a gente saiu aqui em cima, né, pessoal? A gente vai dar a volta aqui pro... Já que o capim já tá mais baixo, né? A gente vai dar a volta aqui pra... Pra descer... Ali mais na frente, né? Aí, gente, aquele rasto ali, ó. Aqui passa gado, olha pra vocês verem, ó. Então, aquele rasto ali, eu acho que é da onça, né? Caçando gado ou algum animal, né? Que desce pra beber. Mas deixa aí no comentário aí o que vocês acham que pode tá sendo. Minha esposa vai jogar ali, gente. Pra você que consegue puxar alguma coisa. É, gente, aqui tá puxando, né? Mas tá comendo a isca, né? Deve ser algumas piabinhas, né? Vou jogar de novo pra ver se... Se consegue. Minha esposa falou que vai pegar o maior peixe que tiver nesse rio aqui. Que ela falou que vai fazer um frito. Que ela já tá com fome, né, amor? Ah, eu tô com grande fome. Vou colocar a minha água aqui, porque... E o peixe, amor? Cadê o peixe? Ah, o peixe ficou. Tá rumo pegar, com fé em Deus. Tá puxando, meu amor? Tá puxando, meu amor? A gente vai entrar pra ali, pessoal. O mato tá um pouco fechado aqui. A gente vai ver se conseguem alguma entrada aqui, né? Pra gente... Pra gente tentar jogar o anzol ali embaixo, né? Hoje eu não peguei nem um amarizinho. Oi, meu amor. Eu não peguei nem um amarizinho hoje pra comer frito. Não, amor, mas... Eu tô com fome, tô sentindo saudável de um amarizinho. Não, mas a gente quando aqui anda com Deus, a gente não pode perder a fé, não, amor. Com fé em Deus, ali na frente a gente vai... Ele jogando na gordura. Ele jogando na gordura, né? Vamos entrar ali na frente ali, amor. Então, ali na frente a gente joga. Vamos mostrar ali pro... Pro pessoal que... O brasileiro ele não desiste nunca, né? A gente vai conseguir pegar alguma coisinha ali pra gente... Tentar fazer um... Um frito, né? Aí vocês, meus amigos que estão assistindo a gente aí, ó... Se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente e compartilha dessa força aí pro canal da gente... Que esse é só mais um de muitos conteúdos que a gente vai conseguir pra... Pra tá levando, né? Pra... Pra cada um de vocês. Então, desde já, peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreve no canal aí e deixa o like pra gente. Deixa o seu comentário também, tá? E vamos embora. Vamos na pescaria. Com fé em Deus a gente vai conseguir pegar alguma coisa. Aí eu vou dar uma jogada aqui agora, gente. Pra ver se... A gente consegue, né? Porque hoje tá meio... Meio complicado, né? Mas a gente vai conseguir. Com fé em Deus. Garantiu mesmo do frito, né? Porque... Se não... Difícil, né, pessoal? A gente joga a distância dessa aí pra não conseguir pegar um... Um peixinho pra fritar, pra acabar sendo cedo. Vai ficar... Vou jogar bem ali, ó. Bem ali, ó, pessoal. Vem ali. Olha o tanto de raça da onça aqui embaixo aqui, pessoal. A raça dela aqui tá grande. Olha lá, ó. Tá tudo potente. Vou ter aqui embaixo aqui. Vou botar uma jogadinha ali. Vou botar uma jogada boa ali, ó. Vou jogar de novo. Vou botar uma jogada de novo. Vou abrir o seguinte, ó. Estou aqui, pessoal Vou jogar aqui Vou jogar aqui Obrigado. 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 Eu tava vendo ali embaixo, ali ó, tem muito rastro de onça ali, né, tem bastante rastro. E na onça pequena não é onça grande. E nós vamos embora e antes conseguir comida da onça ou nós vamos conseguir pegar o peixe? Oi, meu amor. Nós vai embora ou vai ser comida pela onça? É, gente, eu, a gente vai, vai encerrar esse vídeo aqui, né, pescaria nossa, não, não foi do jeito que a gente tinha planejado não, mas é, ele tá ficando tarde também, né, já é quase seis horas já da, já cinco e quarenta da tarde já, quase seis horas, já tá começando a escurecer, né, a gente tá dentro da mata, e do outro lado ali tem uma divisa também que é das, das fazendas, dali é fazenda, aí tem um rio, né, que é um rio aqui no meio, aí do outro lado daqui também é fazenda, aí tinha um cara ali tocando o gado também, já tava meio, meio que encarando a gente, né, meio estranhando a gente. e esse lugar aqui é perigoso, né, então a gente, a gente vai combinar uma outra pescaria, né, em um lugar melhor, né, meu amor? Com certeza. Com certeza. Eu, minha princesa e a nossa filha, né, amor? Com certeza. E aí eu queria pedir a cada um, queria agradecer, né, a cada um de vocês por assistindo a gente aí, e eu peço desculpa, né, por não ter conseguido, né, pegar alguma coisa pra tá fazendo frito, pra tá mostrando pra vocês, mas eu peço que vocês, principalmente você que não é inscrito no canal aí, eu peço que vocês se inscreva, né, no canal da gente, E deixa o like pra gente E compartilha, né? Pra que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente, né? A gente veio Muito empolgado, né? Bastante animado Meu amor vai mostrar aqui, ó A gente trouxe as coisas, né? Pra fritar A gente trouxe Usar preparo, né? Pra gente conseguir pegar os peixinhos e fritar, né? Pra vocês Mas a gente não conseguiu dessa vez, né? A gente vai caçar um rio melhor, né? Pra gente Conseguir, né? Pegar A gente trouxe as coisas aqui, né? Trouxe farinha Trouxe os temperos, né? Limão Trouxe essas coisas tudinho Pra gente Tempero, né? A panelinha pra gente fritar A panelinha pra gente fazer o frito, né? Mas é como eu falei A gente não conseguiu, né, gente? É como se diz Nem tudo é Sim, pra gente pegar o peixinho Mas não foi dessa vez É verdade Mas é Eu queria, né? Agradecer a cada um de vocês aí Pela paciência de De tá vendo o vídeo da gente, né? E Eu queria pedir pra vocês tá Tá se inscrevendo no canal, né? Deixa um like aí pra gente Que com fé em Deus Na próxima aí A gente vai fazer Conseguir fazer um conteúdo melhor Pra Tá mostrando pra cada um de vocês, né? Então você que não é inscrito no canal Se inscreva aí, né? É no canal Felipe Gabriel Aventuras A gente não conseguiu pegar o peixe Minha Minha filha tá comendo farinha Não achou o peixe Tá comendo a farinha É, tá comendo a farinha Tá com vergonha, Gabi? Tadinho Tá com vergonha? É, mas é isso aí, gente Eu peço que Deus abençoe A cada um de vocês E Oi, meu amor Não conseguiu pescar o peixe Tem que comer farinha É Então, é Na próxima a gente vai conseguir pegar, né? Com certeza E é isso aí, gente Agradeço a cada um de vocês aí Peço que Deus abençoe cada um de vocês E se inscreva no canal da gente Felipe Gabriel Aventuras E Fiquem todos com Deus Que abençam E proteção de Deus Esteja com cada um de vocês Em nome de Jesus Amém Amém, meu amor? Amém Amém, amor? Amém Amém, gente Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus